Fala pessoal, um abraço a todos aí, vamos mostrar hoje um baixo já bem antigo aqui, um baixo da Golden, o modelo é Precision Jazz, então temos a captação Precision e junto com a Jazz Bass. Eles não vinham referência, a gente não acha nada na internet, mas como agora a gente está tendo uma discussão sobre que as madeiras não teriam mais tanta influência no instrumento elétrico, principalmente que nem as guitarras, que teriam o captador mais influente. Esse é um instrumento assim já, vamos dizer, vintage já, não sei quantos anos tem, a gente não consegue mais informações, mas vamos mostrar então o som dele aqui, então vou mostrar, ele tem os botões, volume do captador do braço, do Precision e o volume daqui do single e o tom. O tom aqui eu deixo ele 50%, eu não gosto de abrir todo, porque ele, justamente o baixo, é uma característica, a gente quer o grave mesmo. Então vou mostrar agora o, vou focar aqui no baixo e vamos ver o som dele, então vou colocar, vamos ver aqui para a gente poder pegar bem então, gente. Então aqui vou pegar, estou aberto, só o captador para você pegar o som do braço aqui. Vou colocar só da ponte aqui. Vai ficar mais grave com o polegar, que eu tenho por causa da unha, por causa do violão. Se você não toca com o inha, você vai ter que tirar o som mais grave. Mais aveludado. Só aqui. Puxei, só os dois juntos, todos no máximo, os dois captadores. Então aqui você vai poder mixar, por exemplo, eu quero tirar um pouco do, deixar só o grave, vou dar o agudo só pelo captador aqui. Tirei, máximo, vou botar uma nota mais aguda. Tirei, vou colocar no máximo, vou botar mais pertinho aqui. Sem, máximo, fica mais aguda. Eu posso aí mesclar e, ó, mixar aqui. Tirei. Se quiser tirar um pouco daqui, eu vou... Aqui você, no botão de tom, na verdade, você pode meio que cortar, né? Até porque quando mais a gente abre, ele gosta de puxar um pequeno chiado, né? Porque os agudos daí começam a vir mais. Então é isso, gente. Se quiser alguma informação, ouvir a sonoridade, né? Desse baixo aqui, então, da Golden. Não precisa de um jazz bass. Tá aí a dica. Um abraço, até uma próxima. Se curtiu, dá um like aí. Deus abençoe. Até uma próxima. Valeu! Tchau. Tchau.